Boa tarde a todos, o meu nome é Nuno Boa Vida, sou o investigador principal da Universidade Nova de Lisboa, da SSH. Acordei-me uma equipe de investigação que tem trabalhado nesta área, algoritmos e inteligência artificial há vários anos. E o que me pediram a mim foi um pouco um desafio, tentar olhar para isto, para esta pergunta, isto não era uma pergunta, era uma afirmação. E tentar, de alguma forma, trazer um pouco da nossa investigação e trazer talvez um pouco das nossas preocupações que temos nos últimos 5 ou 6 anos. O projeto já dura há 5 ou 6 anos, o projeto também ainda se estende com vários prémios e continuamos a trabalhar nesta área. E nos próximos 20 minutos vou abordar estas problemáticas, introduzir um pouco de definições sobre algoritmos, o que é que é um algoritmo, o que é que é uma inteligência artificial, que tipos de inteligência artificial existem e depois vamos analisar 3. Isto pode ser tudo feito de outra forma, eu escolhi esta, que é a mais fácil de comunicar neste contexto de disseminação científica. Iremos ver primeiro a inteligência artificial fraca, antes do aparecimento do chat GPT, onde fizemos bastante investigação, em particular, entre os de automóveis, na financeira, nas tecnologias de informação, e depois, pós-chat GPT, um bocadinho também sobre o que é que estamos a investigar, e então sobre a inteligência artificial geral, que já é aquilo que se pode chamar uma inteligência artificial forte, e, por último, uma hipotética superinteligência artificial, que é a fonte de muito debate e de controvérsia. Eu espero que isto de alguma forma possa ser útil para vocês, e que vos permita também incorporarem no vosso discurso e, principalmente, um funcionamento político, questões que são científicas e exerce um pouco o meu trabalho como investigador, é de apoio à atividade política. E, bem, vamos começar. Primeiro, um algoritmo, enfim, que é muito antigo, vem dos persas, dos gregos, dos russos, etc., mas não é mais do que um conjunto de regras que uma máquina tem que executar para atingir um determinado objetivo, uma tarefa, mas pode ser feito com máquinas físicas, mas também pode ser, obviamente, feito por software. Estes algoritmos, um conjunto de algoritmos, pode formar aquilo que estamos chamando de um grupo, que se desenvolve por inteligência artificial, e esta só pode ser aplicada a um computador quando falamos de inteligência artificial. Portanto, para simplificar a questão inicial, se os algoritmos estão ao serviço do público, podemos falar só em inteligência artificial, para simplificar. A primeira, e o ponto de partida, é este, é que, com a transformação digital ocorrida nos últimos 40 anos, aos poucos, a presença destes algoritmos nas nossas vidas tornou-se quase ubícola, está permanentemente a ser integrada nas nossas vidas, sem nós acedermos ou darmos consentimento para isso. Exemplos, na música de um elevador, na imagem da câmara instalada no transporte público, quando chegamos ao computador do trabalho, quando vamos a um motor de pesquisa, ou utilizamos uma correção automática do que estamos a escrever. Por exemplo, a comida que nos veio para a mesa hoje, ela também é fruto de uma seleção que é feita a jusante da academia alimentar e onde correm algoritmos. das compras feitas à pressa no supermercado, os programas de TV que assistimos, ou dos streamings da Netflix, YouTube, enfim, esses todos. E também as antenas de 4G e 5G que, de alguma forma, registam e nos permitem utilizar telemóveis a qualquer hora. E, portanto, há um rastro de informação que fica por trás no nosso dia-a-dia, em qualquer lugar do planeta. Não há, não é próprio das sociedades mais desenvolvidas ou das sociedades menos desenvolvidas. Existe. É um substrato, se quiserem, da nossa existência no planeta, que está permanentemente a ser registrado. Este rastro digital. Assim, neste contexto, podemos dizer que as nossas rotinas, preferências e escolhas pessoais, bem como escolhas familiares e laborais, são analisadas por estes algoritmos, formatadas e até orientadas, todos os dias das nossas vidas, e sem nós termos tomado uma decisão pessoal sobre elas, ou social, nós aceitamos e aceitamos que a nossa existência possa estar vinculada a esta informação e aos algoritmos que a processam. Um dos aspectos mais, frequentemente mais debatidos tem a ver com os cenários do fim do trabalho, que resultam desta automação crescente por via digital das nossas vidas. Frequentemente dizemos que não sabemos que mundo devemos ter quando acabamos os nossos estudos, ou quando aconselhamos os nossos filhos a estudarem isto. Portanto, isto coloca-nos numa situação perfeitante, quando olhamos a curto prazo sobre o que é que vai acontecer. Isto é um pouco só o contexto vasto em que estes algoritmos de inteligência artificial funcionam. Naturalmente que há investigação feita sobre isto, e alguma boa. Uma delas é que, perante estes cenários de incerteza, nós sabemos que os estudos, os primeiros estudos sobre o impacto no mercado de trabalho, apontavam para a destruição de gerares de empregos das várias sociedades, em particular os estudos de Freire e Osborne, e tinham a ver com a capacidade de automatizarmos os nossos postos de trabalho. Alguma da discussão posterior de autores e outros autores vêm dizer que, primeiro, isso não é bem assim. Dentro de uma única ocupação, o potencial para a automação pode variar muito de empresa para empresa. Portanto, se eu estou, por exemplo, a processar texto numa empresa não significa que a mesma empresa ao lado, essa pessoa vai acordar de trabalho. Dentro da mesma empresa, a mesma ocupação pode ser destruída ou pode continuar a existir. Portanto, isto é bem mais complexo do que pode parecer. Portanto, isto é mais ou menos um debate na última década. O que nós podemos talvez dizer assim de uma forma, tentando fazer um pequeno sumário, é que quanto maior a exposição digital de um trabalho, de um emprego ou de uma função, maior o potencial para vir a ser destruído ou para vir a ser automatizado. Grosso modo, porque nós sabemos que estas coisas variam com o tipo de capitalismo, variam com o tipo de democracia, variam com o tipo de sistema de inovação que existe em cada região, em cada nação, também com as qualificações de cada um que as exerce. E agora, tentando de alguma forma criar aqui um guarda-chuva conceptual que possa ajudar a pensar sobre isto. Quando nós estamos a falar de destruição de empregos, particularmente na década passada, estávamos a falar de inteligência artificial fraca, ou também, por vezes, designada por generativa. Numa fase pré-lançamento do chat GPT na internet, nós estávamos perante o desenvolvimento de uma tecnologia e de uma transformação digital que tinha uma determinada velocidade. E, portanto, nós conseguíamos entrevistar gestores de inovação, donos de empresas, sindicatos, comissões de trabalhadores e trabalhadores. Nós conseguimos ter uma noção do que é que essa empresa iria absorver em termos de algoritmos e de inteligência artificial. O problema é que, com a introdução do chat GPT, esta forma de olhar para o desenvolvimento da tecnologia deixou de ser linear. E, portanto, o que eu vou aqui tentar fazer, em particular nesta fase, é apresentar os dados científicos que nós publicámos e, depois, rapidamente abordar esta fase uma fase mais turbulenta em que o chat GPT está disponível para qualquer pessoa no trabalho, qualquer aluno que vá de faculdade ou ensino secundário tenha que fazer um exame e que possa saber do chat GPT. Portanto, há aqui condicionamentos bastante peculiares. se pensarmos na evolução da própria tecnologia, e ninguém pode dizer quando é que isto vai acontecer, mas, de alguma forma, irá acontecer. Há bastantes sinais nesse sentido. Podemos dizer que a fase seguinte da evolução da inteligência artificial e destes algoritmos será esta inteligência artificial geral, que é aquilo que os donos do chat GPT, o OpenAI, a empresa, está a falar que já está a desenvolver e que há algumas suspeitas que justifiquem que podemos estar já a chegar aqui ou dentro de poucos meses ou até anos e isto possa acontecer. E isto é uma transformação bastante mais pesada. E, por último, uma super inteligência artificial, que alguns autos recusam, mas eu diria que dois terços deles, de alguma forma, admitem, possa vir a acontecer nas nossas vidas, até quando é para vivermos já, nos próximos espaços de uma ou duas décadas, possa vir a acontecer. Pronto. E agora o que vou fazer é apresentar-vos, então, alguns dados de investigação feita aqui, debater um bocadinho nisto e depois rapidamente falar-vos aqui da inteligência geral e da super inteligência. Enfim, esta fase da inteligência artificial fraca pré-chat GPT, portanto, o chat GPT foi lançado no final de 2022, nós usamos o ano de 2023 como sendo o ano de transformação e perturbação aqui na análise que fazemos de inteligência artificial. Bem, até 2023 ele era capaz de gerar texto e outros dados em resposta a pedidos. Normalmente, utilizávamos palavras, há bastantes palavrões para isto, como chatbots. O próprio chat GPT 2.0 era ainda desta geração anterior. Não nos causava grande alarme social, a angústia laboral. E havia bastantes empresas a trabalhar nesta tecnologia. Claro. São sempre empresas americanas. Isso é de registrar. Em geral, nós pensávamos que a aplicação desta inteligência artificial ia ser praticamente em todos os setores da economia, com maior ou menor intensidade. Gerava muitos problemas e gerou, em várias eleições, com notícias falsas. E, em particular, eram utilizados algoritmos de restriamento da atividade, da nossa atividade na internet. Trackers, ads, pop-ups, cookies, o controle. Alguns sofres de controle laboral e social. E, em geral, eram problemáticas relacionadas com a segurança nacional, como o Senado nos veio dizer, posteriormente, etc. Mas era, estávamos perante um cenário mais ou menos tranquilo. Nesta altura, entrevistámos as comissões de trabalhadores do setor automóvel para tentar perceber qual era o grau de discussão e percepção que eles tinham sobre a inteligência artificial. Aqui, o setor automóvel serve como um setor representativo da indústria, pois também falámos com a indústria financeira, que é bastante diferente, mas, de alguma forma, o que nós percebemos foi que cerca de 50% das pessoas que responderam, e aqui, quando falo de comissão de trabalhadores, estamos a falar que na indústria automóvel, a grande presença, a grande força está mais ligada às comissões de trabalhadores e, no entanto, aos sindicatos. E, portanto, aqui a importância das comissões de trabalhadores, mas também conseguimos entrevistar alguns dirigentes e delegados sindicais, estou aqui a abreviar um bocadinho a investigação que foi feita, ela está publicada, e havia outros representantes de segurança e saúde no trabalho. Mas, de qualquer forma, o que eu queria aqui chamar a atenção é que, entre os que diziam, não, não discutiram a questão da digitalização da sua empresa, e aqueles que diziam, não sabe se discutiram, eram quase 50% das pessoas que poderiam, de alguma forma, garantir que a aplicação da inteligência artificial era feita dentro das regras estabelecida pelo legislador era feita dentro das regras estabelecidas pelo legislador, que não era preciso, portanto, acionar a ACT, que, de alguma forma, era feito um acordo entre estas pessoas para que isso não não levasse a situações militares continuamente à privacidade, a despedimentos, etc., ao recrutamento. E isto era e é bastante, continua a ser, não mudou muito, isto foi em 2022, continua a ser muito pesado. E o que nós sentimos, sobre a história de setores como a banca, as subredoras, o setor dos setores de informação, etc., é que há um grande desconhecimento do mundo sindical, ou dos representantes, ou dos coletivos, sobre a questão da inteligência artificial, pese embora o facto de ela estar cada vez mais presente na vida de quem trabalha. E, portanto, estas eram as dificuldades sentidas em 2022. O que nós víamos também, só para dar uma noção um bocadinho temporal, sobre o que é que tem vindo a acontecer em Portugal em termos de qualificações, qualificações. O que nós sentíamos é que as qualificações para lidar com a inteligência artificial estava naturalmente aqui mais ao nível terciário. E se olhámos para o setor automóvel como representativo, enfim, do desenvolvimento do sistema educativo português, uma abstração um bocadinho difícil de fazer. Mas, pronto, podemos dizer que em 2012 eram 11% da força de trabalho, em 2019 eram 14% e que o que realmente cresce é estas qualificações secundárias. Portanto, nós não estamos perante uma força de trabalho em Portugal, agora há que fazer uma estrapelação do industrial automóvel para Portugal, que é obviamente falsa, mas sabemos que é verdade que não há uma preparação muito grande para lidar com estas questões. E que, enfim, há falta de competências. Em termos de organização do trabalho, o que sentimos em 2022, e agora um bocadinho só a acelerar, é que a inteligência artificial estava a criar mudanças na organização de trabalho, mas não de despedimento dos trabalhadores. Isto pode estar associado só a uma indústria que paga bem, a uma indústria automóvel, como também a uma indústria que tem dificuldade em recrutar. E a inteligência artificial estava a aumentar a capacidade de executar algumas tarefas de alguns trabalhadores de linha. O que nós notávamos nesta fase, antes de ser lançado o 7GPT, é que as profissões ligadas ao conhecimento, ou estas contabilistas, criativos, gestores, investigadores, advogados, professores, enfim, aquelas que nós chamamos em geral de profissões do conhecimento, estavam protegidas, enquanto que algumas profissões especializadas assistiam à destruição de emprego e reconversão, bem como, enfim, todos, ao olhar aqui pela sala, todos nós sentimos como a serem aqui muito precarizados. As profissões manuais, estranhamente, tinham alguma reorganização de tarefas, mas não havia grande destruição. Na BRCA é exatamente o oposto. O que acontece é que muitos dos empregos já estavam obsoletos do ponto de vista tecnológico, mas eram mantidos só por questões de conflito social. Isto é, a BRCA assume, tradicionalmente, e continua a ser um bocadinho assim, assume que não faz subidimentos só porque as pessoas já não saem da praia, e então puniam-se a tratar de problemáticas que podiam ser feitas por contador, apelagadas ao crédito até que as pessoas atendissem uma idade de pré-reforma, ou não pudessem chegar a um acordo para despedir, evitando assim despedimentos em massa, profissionalmente tecnológico. O que aconteceu foi que o Covid veio, e então me disseram que é por causa do Covid, mandaram os mulheres para o desemprego. Quando o chat CPT chega às mãos de todos os cidadãos do mundo, portanto estamos a falar de janeiro de 2023, a situação muda, e muda de várias formas. Em primeiro lugar, começou a explicar um pouco o que é esta geração de inteligência artificial, ou de algoritmos de inteligência artificial do chat CPT, para quem não sabe. São softwares que estão disponíveis na internet, www e qualquer coisa, onde podemos, através de uma escrita quase direta, quase oral, podemos gerar texto, podemos gerar imagens, vídeos ou outro tipo de dados, utilizando o que eles chamam LLMs, ou modelos generativos, que dão resposta a determinados pedidos. Portanto, é uma coisa muito fácil, qualquer pessoa se sente à frente do computador e pede uma imagem, ou pede um vídeo, e os computadores, a inteligência artificial gera. Nomes utilizados são chatbots, como o chat CPT, o Gmini, em termos de imagens estão aqui mais exemplos, em termos de vídeos, e aqui, em termos de empresas, começam-se a notar, então, alguma diferenciação. A mesma OpenAI, que continua, parece continuar, foi comprado pela Microsoft, que tem o seu próprio software, mas comprou, entretanto, uma parte significativa da OpenAI, a Google e o Baidu chinês, e inumas pequenas empresas à volta do planeta. Os setores de aplicação são mais focados relativamente à falha de geração de inteligência artificial anterior. Isto é, o foco é, naturalmente, na indústria de software, de saúde, finanças, entretenimento, todas aquelas ligadas às profissões do conhecimento. Atendimento ao cliente, vendas e marketing, artes, escrita, moda, design de produto. Muitas preocupações existem, estas são só algumas delas. A primeira, que é que está muito presente no debate público europeu, que é o facto de não existirem empresas europeias que estão nesta corrida, ficaram na anterior geração de software. Empresas de monta, ou isto é, quando nós queremos legislar no Parlamento Europeu sobre esta matéria, a pergunta que nós devemos fazer é, o que é que as empresas que estão na fronteira do conhecimento desta geração de inteligência artificial estão a fazer? E nós, depois, não sabemos, porque isso é feito à escondida. Não fazem sequer segredo industrial. Elas não vão revelar um dia a um depois cá fora, mas até lá nós não sabemos o que é que está a acontecer. E, portanto, é que o legislar é quase um ato de boa vontade. Mas nós não sabemos se estamos a realizar corretamente para o que está a ser desenvolvido. Outra preocupação está ligada com o cibercrime e com, enfim, todos nós vimos ou ouvimos falar daquelas mensagens no Olá, Mãe, Olá, Pai e muitas outras. Notícias falsas, deepfakes, feitos com vídeo, podem alterar a orientação para um determinado, por um voto, por exemplo, ou para outro tipo de posicionamento político, ou extramar a polarização, o aparecimento de discursos racistas, sistema de direita, etc. Tudo isso está potenciado por este tipo de softwares. Portanto, nós estamos na presença de um instrumento que pode ser um perigo, uma vez que não há um filtro das pessoas que podem aceder aos chatos GPT. Não houve um filtro que qualquer indivíduo, com boas ou com más intenções, pode criar o que quiser. Portanto, nós, digo eu, e também quem seja mais novo ou mais velho, nós estamos treinados para acreditar nas imagens que vemos, nos vídeos que vemos. Nós não estamos pré-treinados para sermos críticos a qualquer vídeo novo. É difícil. Não é da nossa geração. Talvez os meus filhos consigam fazer isso. Mas nós não continuamos esses elementos por sistema na nossa cabeça. Para o que lemos, sim, foi-nos ensinado. Nos sistemas educativos, estamos a ler e podemos facilmente ser críticos sobre o que está a ser dito. Mas, para a imagem e para o vídeo, isto parece ser bastante mais difícil. Portanto, é uma preocupação muito grande, em particular das democracias ocidentais. E, por último, também, uma das primeiras questões que eu tive lá na minha universidade, na Universidade Nova, tinha a ver com os métodos de ensino e a ciência política. Estava a não lembrar os ensaios que a professora de ciência política viava para casa, vinham todos iguais. Apareceu 30 ou 25 ensaios, conhece todos iguais. E isso passou a ser um problema, porque ela tinha uma forma de avaliar o que era semestral e não era possível que 25 pessoas escrevessem o mesmo texto. Portanto, de repente, os métodos de ensino, os métodos de avaliação, tiveram que ser postos em causa e ela ter que revendir com os métodos antigos de ensino e de avaliação. Há também um grande perigo que ninguém, enfim, sabe responder, que é o perigo da substituição em massa dos empregos humanos. Claro que isto é mais em umas áreas do que outras, mas, em particular, nas sociedades muito dependentes de serviços, é particularmente complexo, porque nós podemos criar um único algoritmo e com esse único algoritmo espalhado pelo planeta todo, criar uma massa infindável de milhões e milhões de pessoas que querem um emprego. Portanto, este desenvolvimento da tecnologia é extremamente perigoso e não há, propriamente, soluções fáceis nem de quem está a desenvolve-la, nem de quem está de lado cá, sem muitos meios para se defender. Mas o meu discurso pode parecer um pouco demasiado crítico e não dar relevo àquilo que, de facto, está em causa. O que está aqui em causa é que há um desenvolvimento científico que nos coloca num mínimo, que é quase um passo geracional na nossa civilização. Isto é, permite-nos fazer coisas que nós antes não conseguíamos fazer. Analisar dados de outra forma, criar outras proteínas, outros materiais. E, por isso, um estudo em Cambridge, descobriu que trinta mil elementos nunca foram sequer identificados pelo ser humano, dos quais previam que quatro mil fossem, enfim, fosse possível criar. Ou num outro hospital em Birmingham, era possível analisar os tecidos de um tumor cerebral in situ ali, em local, peço desculpa. E, portanto, o cirurgião sabia exatamente o que tinha de cavar e se tinha de continuar a cavar o cérebro do paciente, sem ter de esperar três meses para ouvir uma análise do campo. Portanto, nós estamos a falar de descobertas científicas e descobertas tecnológicas que estão um bocadinho para além daquilo. Ou estão quase na fronteira da ficção científica. E é isso que está aqui em causa. Não é só, enfim, a darmos para os constrangimentos atropológicos que criam as tecnologias industriais, mas manter na nossa cabeça que isto permite-nos um salto civil nacional muito grande, que não é expectável há cinco anos atrás. E, portanto, eu já dei aqui alguns exemplos, não vou estar a falar mais, mas alguns são significativamente importantes. Por exemplo, além dos avanços médicos, já referi à proteção ambiental ligada às problemáticas da transição e da destruição do ambiente, acessibilidade à inclusão social, se alguns cuidados forem tidos em conta, enfim, uma série de benefícios que vêm associados a esta tecnologia. Também, naturalmente, há problemas ainda, e estou a falar dia 1 de setembro de 2024, e tudo isto tem uma velocidade e uma dinâmica bastante impressionante, e, portanto, se calhar daqui a um mês algumas coisas já não são bem assim, mas, hoje em dia, quando escrevemos uma prompt, ou quando escrevemos um texto no chat do GPT e pedimos uma resposta, podemos ter alucinações, mas ele está a falar de coisas que não fazem sentido nenhum, ou que dizem respeito a outra questão. É bastante vulgar. Claro, os deep-feitos que já falei aqui, e por ali vocês todos já sabem, tem a ver com a manipulação da aparência facial por métodos generativos profundos, a multiplicação dos conteúdos falsos na internet, e, portanto, para quem assistiu ao crescimento e ao crescimento da internet como uma fonte de informação democrática e, de alguma forma, sim, essencialmente democrática, que nos permite que qualquer pessoa do planeta independente da sua condição social ou econômica ter acesso à informação, esta multiplicação de conteúdos falsos coloca tudo isso em questão, não é? Portanto, nós, atrás da internet, procurar qualquer coisa e podemos ter respostas até básicas, ou ter respostas erradas mesmo, falsas. Também como, e isto é também outro problema bem complexo, que é a problemática das teorias da conspiração, que fontes é que nós devemos utilizar para poder viver, enfim, bem informados, com alguma sanidade mental? Não há, provavelmente, uma resposta fácil para isso. Sabemos, naturalmente, que são as fontes de referências clássicas de jornalistas profissionais, que se dedicam há muitos anos e que têm o seu código ETA porque é ética profissional, mas mesmo esses também se enganam e, portanto, há aqui uma problemática de teorias da conspiração que, associada à disseminação na internet, torna a vida muito mais complexa, em particular, me lembrar da geração dos meus pais, pessoas com 70 ou 80 anos que não conseguem discernir a varacidade de um PowerPoint ou de 10 PowerPoints que se saem por isso, umas coisas mais totas. Também há pouco a Marisa estava a falar da questão da ideia que se criou de que os imigrantes estão todos aí a invadir, e isso também resulta um pouco da facilidade com a que se criam e que se manipulam e que se repetem as ideias que são falsas e que não têm fundamentação na realidade. E, portanto, contrariar estas narrativas com dados também não é muito fácil. Às vezes existem dados, mas há muitas coisas que dispomos de dados para contrariar. Mas sabemos que não é assim. Portanto, isso coloca-nos, do ponto de vista político, de alguma forma, um terreno que é sempre um bocadinho escorregadio. Temos dificuldade em agarrar dados fibridos que nos permitam elaborar uma ideia e, enfim, apanhar um determinado espaço político. Outros problemas associados a isto têm a ver, também já falei, o desemprego de massas global, a desigualdade extrema global, porque permite amplificar os problemas que já existem nas sociedades, como a desigualdade ou a discriminação de múltiplas coisas, e, portanto, torná-la um fenómeno mundial, repentinamente, quase. São perigos para as democracias, escapam a controlo e são manipuláveis individualmente e coletivamente. Criam este medo da inconsistência da realidade, portanto, também mais uma vez associado às teorias da conspiração, ou aos conteúdos falsos que estão disponíveis online, e uma certa transformação na forma como nós vemos o indivíduo ou perspectivamos, por exemplo, os nossos filhos, não é? Aquilo que eu chamo de fim da construção da identidade centrada só no trabalho. Quando nós pensamos no trabalho há 200 ou 250 anos, em uma fase pré-industrial, ele era, naturalmente, parte da vida de um agricultor, por exemplo, mas havia uma outra parte bastante mais pesada, que diria respeito à sua ligação com o senhor feudal, à sua ligação com o poder religioso, com vínculos que eram feitos com a monarquia, etc. E hoje em dia, nesta era um pouco mais pós-industrial, nós sentimos que o trabalho se tornou extremamente central no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. O que é que nós vamos estudar? O que é que nós vamos exercer? Que profissão vamos ter? Enfim, toda a nossa individualidade, não é toda, mas uma grande parte da nossa individualidade é cada vez mais centrada em torno do mundo do trabalho e do mundo laboral. A introdução desta nova tecnologia à substituição dos empregos, ou à distribuição mesmo de empregos à escala global, por um lado também permite que o ser humano se dedique a outras tarefas mais ligadas ao lazer, ao entretenimento, e não só à sua vida laboral. Enfim, muito mais havia de dizer sobre isto, queria só, enfim, fazer assim um apanhado rápido. E agora, para terminar, em termos de adoção deste chat GPT, deste tipo de vagas de tecnológica, um estudo muito recente do Banco Mundial aponta para que, enfim, nas economias de arrendimento médio nós estamos a ter uma adoção desproporcionalmente maior do que a escala económica que estas economias têm. Isto é, este tipo de economias contribuem mais de 50% do tráfico global dos chat GPTs e outro tipo de tecnologias. E, portanto, é nas economias de rendimento médio que poderá haver grandes transformações em torno das questões que eu abordei anteriormente. Em contrapartida das economias mais pobres e de baixo rendimento que contribuem são 1%, enfim, há problemáticas bastante mais graves, como, enfim, porcentagem de população jovem, existir ou não existir infraestrutura digital, etc. Não vou perder mais tempo aqui, vou só dizer que este chat GPT coloca em questão estas profissões do conhecimento, porque haverá necessariamente menor volume de emprego e alguma reconversão ou rearregulação de tarefas. As outras profissões especializadas, ninguém que sabe muito bem o que é que irá acontecer com elas e as manuais serão menos afetadas por esta geração. Volto a repetir, quanto maior a exposição de um posto de trabalho ou de um emprego às ferramentas digitais, pior será o impacto no volume de emprego ou na reorganização desse tipo de postos de trabalho. Salto então o seguinte para aquilo que poderá ser a próxima vaga pós-chat GPT, esta inteligência artificial geral que é tão discutida hoje em dia nos mídia. É um tipo de inteligência que iguala ou supera as capacidades dos seres humanos, portanto podemos estar a falar de inteligência artificial que pensa melhor do que nós conseguimos pensar e isso levanta naturalmente várias questões éticas e filosóficas. As empresas envolvidas nisto são menos, mais uma vez, são essencialmente norte-americanas, não se sabe muito bem o que os jenes estão a fazer, mas pensa-se que só norte-americanos é que poderão estar em condições de atingir este nível de desenvolvimento de algoritmos e de inteligência artificial. Isto é bastante controverso, não é provavelmente uma coisa fácil e isto pode representar, de acordo com alguns autores, uma ameaça para a humanidade. A OpenAI, em particular o presidente desta empresa, trata este tipo de vaga tecnológica como um risco existencial. E por último, a super inteligência artificial, aquele que será, se quiserem, um hall, enfim, um computador sobre-humano que está, do ponto de vista intelectual, bem para além da inteligência humana que se reprograma em função daquilo que aprende e das necessidades que tem. Estamos a falar, portanto, um extremo distópico quase, não é? Onde este computador poderia fazer tudo. Não existem praticamente empresas nesta corrida, ainda é um bocado hipotético. O interesse aqui é para percebermos que o que a gente faz hoje pode ter consequências no futuro. Nós não sabemos se é o futuro da amanhã ou daqui a dez séculos, ninguém sabe. Porquê, e agora volto à pergunta inicial, se estes alunos estão ou não estão ao serviço do povo. Eu acho que é importante tirar a principal ideia, é que eles são úteis para a nossa vida. De alguma forma eles facilitam a vida, porque senão as empresas não os faziam, não os preparavam e não os punham disponíveis. Essencialmente são as empresas que os controlam, eles não estão ao serviço do cidadão, eles não estão ao serviço do povo, de certeza. Elas estão ao serviço de interesses económicos específicos ou de algumas instituições que, em países autoritários, por exemplo, pode ser bastante perigoso. Enfim, perigoso. Em particular, quando pensamos no mundo do trabalho, este tipo de ferramentas podem ser bastante assustadoras e são. Eu tenho falado com alguns sindicatos que me têm narrado algumas experiências com estes algoritmos. e a utilização dos empresários, em particular a partir do Covid, mas hoje em dia, de uma forma cada vez mais sofisticada, controlam os trabalhadores e o que eles fazem. Quando estes algoritmos não são supervisionados ou quando são aplicados a regimes autoritários, Estão a lembrar da China e do controle que fazem da população e do sistema de ranking social que criaram, ou do controle apertado que fazem a população, etc. E, por último, aquilo que pode ser uma das formas mais preocupantes é que tem a ver com o rastro digital que nós deixamos na internet todos os dias, a toda hora. Foi-se instalando, como disse anteriormente, uma forma silenciosa com esta chegada da digitalização. É quase o bico para todas as pessoas no planeta e não houve uma escolha pessoal nem social sobre ela. E, por isso, isto deve-nos levar, do ponto de vista político, claro, mas também pessoal, um sobressalto cívico é uma reflexão ética e até existencial sobre se devemos deixar estas questões por, enfim, por tratar, ou por discutir, ou por legislar, de alguma forma criar uns mecanismos que nos defendam. E que mecanismos poderão ser esses também, não é? Porque não é propriamente muito fácil encontrar um que nos defenda. Um dos problemas tem a ver com os múltiplos algoritmos que já existem podem vir a ser coordenados. Os existem, sei lá, o continente tem um algoritmo que diz respeito ao fórmula do tipo de compras que eu gosto de fazer. E, se calhar, os STCPs ou Carris em Lisboa têm outro algoritmo sobre o meu percurso diário. Eles não estão propriamente coordenados, mas se forem coordenados, isso pode ser um assalto à minha privacidade. Enfim, já é de alguma forma, porque também pedi uma autorização, mas, para recolher esses dados. Mas, se eles forem coordenados, então, estamos perante um mundo que passa a ser um mundo totalitário sem nós termos consciência disso. Em particular, quando acontece, eu lembro, é mal do Trump, não é? Quando acontece alguém que se considera a voz do povo, não é? Ou, por último, e daí eu ter falado nesta, algo deste algoritmo super inteligente, que ele próprio pode fazer estas ligações e coordenar estes múltiplos algoritmos que já ocorrem nas nossas vidas. Então, estamos perante um, em 1984, sem perceber que estamos a vivê-lo. Isso pode estar a acontecer, eu não poderia dizer que acontece, pode estar a acontecer, ou pode estar a curto, em breve prazo, a acontecer. Ah, são fenómenos silenciosos, são fenómenos que não existem, propriamente, no depato público. E podemos, quando isso, quando nos apercebemos disso, podemos já estar, e já não ter nenhuma escolha sobre o que são os nossos consumos, as nossas imagens, os nossos confortos, as nossas informações íntimas, que nós não temos, nem queremos regular a ninguém, ou até sobre a nossa individualidade e a nossa liberdade. E, pronto, com isto termino, e obrigado pela vossa atenção. Aplausos Pensamos então a parte, sem colocar questões, comentários, sem que vos pedi alguma brevidade para sobre a que toda a gente tem. O tempo público deve ter, portanto, Ehm... Aplausos Exploração que decidiu colocar-se numa perspectiva positiva em relação ao que estava a vir e ao que foi a vindo. Mas houve ali uma referência que me... Quando apareceu ali a super inteligência, ou seja, a ideia de que pode surgir alguma coisa que se... Ou um parcialismo é uma comédia, não é? Um bom ou outro. Com uma inteligência superior à do Criador. E isso é quase... Isso é a negação de uma espécie de um princípio, de uma resposta que nós temos sempre pronta. Eu, por exemplo, é, quer dizer, a razão humana é capaz de, ou está a ser capaz de ir tão longe, será capaz sempre de controlar o que vai acontecendo. Portanto, eu queria perguntar-lhe, nem que seja preciso agora aqui só para nós que ninguém usou, portanto, a sua opinião, se isso é, afinal, mais real, é a ideia de que podem nascer mentes que se sobrepõem e que poderão até vir a comandar a mente e a razão humana. Porque essa era a minha defesa e perturba-me de pensar que deixo de a ter. Então... Não sei se pode falar em espanhol ou... A pergunta é como como vamos transformar essas plataformas para o povo. Há como um exemplo, digamos, desde os noventas, os movimentos sociais aprovecharam as plataformas para articular-se, e aí vimos os resultados em muitas partes do mundo. Podemos falar do processo de Espanha com Podemos, podemos falar do tema de Venezuela, ou eu vengo de Colombia, os últimos quatro anos atrás. Mas o problema que nos encontramos é que, ao mesmo tempo, o que temos avançado aprovechamos a ultraderecha. É a dizer, isso que podemos falar de as deepfakes, se convierte agora em uma herramienta da ultraderecha para imponerse. Estamos vendo Bolsonaro, Trump, Milley, Watts, a Chega. E o mais difícil é que, ao menos, o 50% do que está pressionando nas redes sociais é de contas de gente que não existe. A pelea é muito difícil, porque como contraigo eu algo inexistente? Quando se analizava a Milley, que a Milley tinha contratados de cerca de 50 pessoas, e confesaram que cada um tinha 5 mil contas. 5 mil contas. Quando a Milley publicava algo, de entrada já há 50 mil. Replicando. Nós, em Colômbia, nós não conhecemos o caso português, mas em Colômbia também o vimos de muitas contas falsas que inventam notícias, asesinatos, robos. Em España, agora, com o tema dos ocupas, se inventam ocupas, se inventam ladrones em Madrid, se inventam... Ou seja, é impressionante. E não sei se conheces o caso de Coreia, que em Coreia há um processo muito difícil de pedofilia, onde as escolas, quase todas as escolas estão denunciando como cobram as fotos dos meninos e com a inteligência artificial estão fazendo películas pornográficas com meninos. Ou seja, isso é da extrema-derecha. Ou seja, é o inimigo que temos que afrontar. Então, como essa proposta tua, ante este mapa, podemos fazer real? Como se pode fazer real essas, como você lhe dizia, para o povo? Umas plataformas para o povo, como se convierte na vida. Obrigada. Se calhar, colhi mais uma, depois passámos para responder e depois... A minha questão tem a ver com os algoritmos e com uma coisa que foi aí referida, tem a ver com quais é que são as empresas que têm ou detêm os algoritmos como a inteligência artificial, a empresa do Estado de GPT, a Google, a Apple, etc. E a minha questão é, é possível nós equacionar os algoritmos criados por algum instituto público, eventualmente, que possam servir, não sei, para pensar políticas públicas, não é? Já que há um instituto que cria alguma coisa, se isso é eventualmente uma possibilidade ou se é seguro. E esta é a minha segunda questão, como é que, no meio disto tudo, nós garantimos a segurança dos próprios Estados? Eu não tentava ter uma conversa sobre isso, porque da altura em que estive no Parlamento, até na altura fiquei um bocado assustada com o facto de tudo tem a ver com os sites, com o armazenamento de tudo que é processo legislativo do passado até agora, na verdade está tudo dependendo de empresas privadas, é por isso faz a contratação desse serviço. Até que o ponto é que os Estados estão a ficar para trás nesta amálgama de uma questão de dados que encarnazeram os dados, os dados estão seguros ou não estão seguros, são vendidos ou não são vendidos, como é que um Estado, qualquer ele que seja, se protege disso, porque é que, a determinada altura, os Estados e Estados da União Europeia que tinham os seus dados relacionados em empresas americanas, mas isto é seguro ou não é seguro, como é que nós respondemos a isso? E depois a última pergunta, também que alguém gostou de falar de algoritmos e não sei como é que eles funcionam, ou seja, esta ideia de que às vezes também à esquerda, e temos tido alguns debates agora este fim de semana sobre isso, sobre redes sociais, sobre a extrema-direita, como é que a extrema-direita cresce nas redes sociais, e muitas vezes temos tendência a dizer, é pá, isto é assim porque é o algoritmo. Quer dizer, primeiro, o que é que isto significa? Ok, isto funciona assim porque é o algoritmo, o que é que isto significa? Sabemos que pessoas de moral and must têm uma agenda reacionária, conservadora, extrema-direita e, portanto, sempre detentor de uma rede social, poderá fazer com que tal algoritmo funcione de uma determinada maneira. Isto faz-me perguntar se estamos, se é uma inevitabilidade, nós estamos permanentemente a combater algo que nunca vamos conseguir, a quem nunca vamos conseguir ganhar. Porque, se de facto quem detém estes algoritmos, tem a sua agenda política e, portanto, decide fazer desta forma, por mais que nós façamos, ou por mais que nós tenhamos até contas falsas também e reproduzamos aquilo que eles fazem, nunca vamos conseguir ganhar e, portanto, estamos nisto para perder. E isto é algo que eu às vezes penso, como é que nós devemos olhar para isto e, quer dizer, o que é que é isto para o algoritmo de SIGO? As coisas são SIGO porque é o algoritmo. Então, se o algoritmo de SIGO, eu parto do princípio que eu não tenho forma de vencer o algoritmo, não é? O princípio, até que com esta nova inteligência artificial, ele irá sempre ganhar a melhor sociedade de pensamento, o SIGO, etc. E, portanto, é uma inquietação, não é? Ou seja, estamos predestinados a perder essa batalha com o algoritmo, ou permanentemente, há formas de contornar ou de o alterar de alguma forma, quer dizer, não faço a mim uma ideia, mas eram três questões que eu vou dar. Tens questões muito difíceis de responder, não é? Mas, assim, tentando de alguma forma a talhar, perdoe-me se não consigo responder com igual profundidade, mas, de facto, esta super inteligência artificial é uma inteligência que está, que é bastante mais, bastante melhor e com bastante maior poder cognitivo do que a inteligência humana. estaria para além daquilo que seria a razão, a razão humana. E, portanto, a ideia de que nós o poderíamos controlar é... Enfim, tem dado, tem dado muitos, muitos livros de ficção científica, mas... Mas é, é uma realidade, isso... Não é controlável, porque a própria tecnologia, tal, conceptualmente, ela própria pode-se modificar e reprogramar-se, com o que vai aprendendo. E, portanto, escapa o controlo do ser humano. A intenção é só tirar? Sim, é conceptual ainda, não é? Mas há muitos filmes de ficção científica sobre isso, mas a ideia de que... Essa tecnologia consegue-se ir desenvolvendo a si própria, à medida que vai aprendendo. E, portanto, nós não temos um botão vermelho, não é? E, portanto, esse é um tema de grande debate e de grande favor dentro dos especialistas, é bastante controverso, mas eu penso que falar hoje em dia sobre ele já não é um tema de ficção científica. É uma questão que temos que abordar e, de alguma forma, o discurso ou o debate público também o deve contemplar, não é? Onde é que nós queremos parar? É preciso não esquecer, pelo menos do meu ponto de vista. Nós, quando queremos, paramos as coisas. Nós, aqui há umas décadas, decidimos que não queríamos colunagem humana. E não houve colunagem humana. Já passaram, não sei, duas décadas, pelo menos, e os cientistas pararam com esse tipo de experiências. Claro que há sempre um ou outro. Há, no final do mundo, fez uma tontice qualquer. Mas, quer dizer, se pensámos no número de cientistas que poderiam estar a fazer colunagem humana e que não fazem, de facto, nós podemos, coletivamente, enquanto humanidade, não é por país, é enquanto humanidade, dizer que, não, isso é uma linha vermelha e nós não vamos por aí. Portanto, por isso é que eu digo, eu acho que isto, esta superinteligência deve estar no debate público. Porque nós também, coletivamente, temos que decidir se queremos continuar ou se não queremos continuar. Nós sabemos a dificuldade que é fazer um convênio mundial, não é? Estou-me a lembrar das baleias, não é? Há sempre um japonês que vai matar baleias, não é? Um islandês que vai matar focas, pá, ou golfinhos. Mas, o que nós sabemos foi que aquelas mortes em massa desses mamíferos deixaram de acontecer. Portanto, pontualmente, alguns aparecem nas televisões de todo o mundo, mas nós conseguimos parar com essas coisas. E, portanto, é uma questão de nos consciencializarmos e debatermos e sabermos se é para aí que queremos ir ou não. A segunda pergunta, para mim, é muito escorregadia, porque tem a ver com a utilização destas tecnologias para agendas próprias ou agendas coletivas, não é? De Trump, Bolsonaro, extrema-direita, manipulação das emoções coletivas, etc. Eu acho que este é mesmo um terreno fértil para esse tipo de pessoas, porque não havendo um controle, por exemplo, a Constituição não proíbe partidos nazistas, não é? Há um controle efetivo sobre esses partidos. Mas esses partidos podem existir todos no mundo digital, não é? Ou se chamam de partidos, outra coisa qualquer. Portanto, não há um controle efetivo sobre o que se passa na internet. É como se existisse um espaço em que tudo é permitido. Qualquer ideia, por mais que tudo exista, é permitida. E existe, de facto, não é? Nós sabemos que a polícia vai sempre atrás do criminoso e que, de vez em quando, o FBI prende os pedófilos, ou prende os vendidos de armas, ou prende um grupo nazis, etc. Mas, vamos sempre procurar atrás do prejuízo. Há um agravante de poder criar, com pouca coisa, se poder criar fenómenos mundiais. Estão a me lembrar da ofendia e depois também dos casos de violação do metro da China, Coreia, Taiwan e Japão, não é? São fenómenos onde três ou quatro indivíduos sustentam os sites e aquilo dá direito a uma pedomia de violação do metro destes países. Como é que a gente controla estes fenómenos? É muito difícil, mas eu acho que, mais uma vez, por um lado, temos que manter as questões do lado público. Porque, só assim, as empresas de software e que mantêm esses sites, ao que divulgam estas notícias, podem ser chamadas à população, a virem-se explicar, não é? Temos um exemplo, esta semana, de um milionário russo, russo ou francês, que ficou preso em França e inventou o telegrama. Eu acho que isso, de alguma forma, permite controlar algum tipo de manifestações prevenciosas, que não são toleráveis na sociedade, por um lado. Por outro lado, há um trabalho pessoal que todos nós temos que fazer, que é aprender a lidar com este excesso de meios digitais, excesso de informação verdadeira e falsa, sem saber navegar as águas de informação verdadeira. E um pouco fazemos também a pedagogia disso aos nossos amigos, aos nossos pais, aos nossos filhos, de dizer temos que procurar sites de referência entre os jornalismos nacionais ou mundiais. Não podemos passar um dia a ver o Correio da Manhã. Não podemos, ficamos malucos e às tantas achamos que aquilo é o dia-a-dia das pessoas. Não é o dia-a-dia das pessoas. As coisas têm uma escala própria e ela não necessariamente se reflete nos mídias digitais. Abrir mensagens do WhatsApp, para quê? Se a gente precisa de informação, vai buscá-la em determinados sítios que a gente já sabe, que são dignos, que são corretos, que têm profissionais a trabalhar em horas e horas para identificar se aquelas imagens são manipuladas ou não. Enfim, não temos outros mecanismos que não sejam estes. Mas estes mecanismos e fazer a pedagogia deles é um trabalho de todos nós, de sociedades democráticas, não democráticas, em todo o planeta. Na verdade, não é uma coisa que diga respeito a determinados países. Temos que viver, em 2024, temos que viver assim e procurar navegar estas águas de uma forma de saudar e com a cabeça um bocadinho limpa de tanta sujeidade, se me permitem a utilização destas palavras. Mas, Isabel, esta também não é fácil. Há questões que, quando penso em Portugal, é difícil fazer uma abstração agora para o supranacional. Mas, assim, de uma forma mais prática, eu percebo que ninguém está a tratar disto, não é? O Observatório da Cibersegurança, penso que é o nome daquilo, tem 60 pessoas a trabalhar. Não tem escala e dimensão para o que se passa hoje em dia, como a guerra de informação que passa em português, não é? Claramente, são pessoas bem intencionadas, mas nós precisamos de mecanismos de governança do mundo digital muito mais fortes, de instituições muito mais bem desenhadas, muito mais bem preparadas tecnicamente e preparadas para intervir no debate público, e não temos. Quer dizer, se calhar temos outras instituições ótimas para gerir outras coisas que foram importantes, sei lá, nos anos 80 ou nos anos 90 e precisam de ser extintas para readaptarmos ao mundo atual. E eu acho que a estruturação do mecanismo de governança português, português de Portugal, não estou, quer dizer, imagino que os outros países de expressão portuguesa também, mas para podermos nos defender, de alguma forma, para poderem intervir na praça pública, com um determinado grau de isenção, e, enfim, pessoas que se dediquem só a estudar isto e, de alguma forma, a intervir na praça pública e a ajudar as pessoas a formarem uma opinião pública, eu acho que é um passo que já tarda há muito tempo, que já tarda em Portugal, e eu partilho todas as, enfim, as problemáticas que tu identificaste sobre o Elon Musk, que é a capacidade de agência que ele tem sobre o planeta todo, só porque detém um destes softwares, não é? Se nos podemos defender, naturalmente que, se tivermos um sistema de governança bem construído, também teremos institutos de investigação que nos permitem criar os nossos próprios algoritmos. Lembro-me sempre do caso francês, em que eles criam os seus próprios algoritmos, criam os seus próprios sites, etc., de alguma forma, para manter uma certa capacidade de isenção sobre esta confusão geral que se passa no espaço digital. E eu acho que isso é uma coisa, quer dizer, eu acho que não estou a dizer nada de novo e que é um bocadinho transversal, assim, ao quadro político português, de encontrar um consenso aqui e fazer uma lei de bases para o espaço digital, acho que era um passo fundamental e que depois permitia criar as instituições especializadas em cada coisa e que isso nos colocava a nós, enquanto sociedade, muito mais defendidos de coisas estranhas que vão acontecendo e que a gente, por exemplo, para dar aqui um exemplo, que acho que já não é segredo, já se pode falar sobre isso. Eu estava a entrevistar alguém das Águas do Porto. As Águas do Porto sofreram um ataque durante o Covid, tiveram três meses sem conseguir religar as máquinas. Alguém sabia disto? Sabia, porque os contadores estavam a dizer que tinham de fazer descanso à mão. Três meses, um ataque, eles dizem russa, não dizem russo, mas, pá, pronto, a gente sabe o que é. Nós não podemos ter uma empresa de águas da segunda maior cidade do país, três meses sem conseguir ligar máquinas. Só ao fim de três meses é que conseguiram ter as máquinas todas a funcionar, pá, isto não pode acontecer. Portanto, há ataques diários à infraestrutura nacional com a qual a gente não pode viver. Há ataques a pessoas, os meus pais já perderam 5 mil euros num ataque à Caixa Geral de Depósitos. Mas, pá, todos nós já conhecemos estas histórias todas, portanto, há uma necessidade de intervenção. Não estou aqui a dizer uma sociedade securitária digital, não é isso, mas há uma necessidade de estruturar este mundo. Em Portugal, na Europa, não só, não estou a dar exemplos de Portugal que conheço bem. Estou-me a lembrar de um bom exemplo. Talvez sirvam aqui um bocadinho para a reflexão de todos nós. Só para termos 10 minutos. Sim, sim, mas em 2 minutos eu conto. Vocês sabiam que as últimas eleições europeias, portanto, foram quem quisesse votar fora de casa podia votar, não é? Foi a primeira vez que aconteceu assim em Portugal. E tudo isso foi feito pela imprensa nacional Casa da Moeda, uma instituição pública. Mas praticamente ninguém sabe. E a questão grande que eles punham é, será que nós queremos que as pessoas saibam? É que se calhar não queremos, porque nós não queremos estar na ribalta. Porque a ribalta coloca-nos logo numa posição defensiva permanente. Porque se as pessoas, o mundo, as pessoas, em Portugal, os miúdos todos com 16 anos, de idade vão tentar entrar dentro da Casa Nacional da Moeda. Já estamos a ver os Netflix sobre a Casa da Moeda, não é? Mas também, pá, outro tipo de Estados com muito mais poder de intervenção, como a China. A China não seria o meu caso, mas seria da Rússia, que sabemos que tem atacado infraestruturas portuguesas. Não interessa bem que os russos saibam muito bem para que é que serve a Casa Nacional da Moeda. Pá, assim pensa-se que é só para imprimir moeda. Não, tem muito mais capacidade tecnológica que põe à disposição dos portugueses de uma forma disfarçada, que funcionou bem e que é eficiente. Portanto, há formas de agir sem ter que fazer grandes parangonas disso e que não são outras. Mas volto um bocado à ideia da lei de bases ou de uma estruturação deste mundo digital. Quer dizer, isso tem que estar estruturado e bem pensado por especialistas. Bom, temos todas as inscrições, ok, vou te dizer que nós já não precisamos. Ok? Tenho duas questões, mais ou menos, que é, se na Europa não se vai focar nisto, em que é que a comunidade que são os europeus exigentes, em que é que nos devem focar? Porque nós temos empresas menores, que fazem Sharkbox e SI, que são uma grande aposta de GTT, que são as minhas condições, mas, por exemplo, lá hoje temos aqui o All-On Aspect, que é considerado um espalho da computação quântica para o Ovo e estava a dar a promover algo para 2027. Ou seja, as promocidas que nós estamos a dizer, tivemos que aprender rapidamente, não só o próprio super inteligência, mas porque vão existir, isso vão ser bom variadas nos que começaram, por exemplo, a pessoa do N7, como o Galkin e assim como substâncias patrofílicas. E a outra questão é, como é que este mundo vai consensibilizar, de certa forma, como é que nós demos a informação, como é que pensamos, até porque muitas vezes, esses acessórios políticos que replicam as nossas bias, porque, assim, há alguns tempos, houve um escândalo com alguma tabulação dos não humanos e achava-se que havia uma sangra muito albioma cancerígeno, pois despedia bastante dinheiro e, se não havia dinheiro, e se a fugasse naquela ansiedade também, replicaríamos este disparate por aí fora e em interior. Então, não sei se, este aqui será quase mais técnico, mas, portanto, este é por feito, para também concluirmos, portanto, os sete minutos. Obrigado pelas perguntas, também são bastante interceptos, assim, não tenho muito tempo para responder, mas eu diria que, ah, ninguém sabe bem qual é a velocidade disto, porque todos nós temos mais ou menos as nossas ideias, mas não haverá pessoas ou especialistas que estejam em grande acordo sobre o que vai acontecer. É um bocado de futurismo, não vale a pena entrar muito por aí. O que vale a pena, penso eu, fazer, por um lado, é ter uma ideia de como é que as coisas podem evoluir, sem pôr um tempo em cima, e também, por um lado, tentar retirar-lhe aquilo que se chama hype dos mídias, tipo, sobre excesso de informação sobre a temática. A temática é importante, eu acho que é bastante relevante para hoje em dia, mas também há interesses escondidos, não é? Quando alguém, como o Presidente da OpenAI, vem dizer que isto vai acontecer daqui a dois anos, ele tem interesses porque sabe que vai ter mais investimento, na sua empresa vai ter mais dinheiro para investigar, e isso é válido para qualquer outro investigador ou engenheiro que esteja a desenvolver esta área, não é? Portanto, para eles o que querem é que se fale sobre o tema, e que se diga que não existe nada para além desse tema e que o dinheiro chova nessa área, não é? E, portanto, também temos que relativizar aqui um bocadinho a importância das coisas. Quer dizer, ok, para empresas-chave tecnológicas norte-americanas na Califórnia é um assunto extremamente importante. É pá, nós aqui temos outras problemáticas, como a Palestina, a Ucrânia, temos que ponderar isto com múltiplos outros problemas que não podem centrar-se todos à volta da inteligência artificial. Há muitas outras questões, transição climática, etc. E, portanto, tem que haver esta necessidade de filtrar as coisas e também ter em conta que normalmente quando estas pessoas falam sobre este assunto têm interesses próprios, não é? E estão sempre a provocar e sempre a falarem para os jornais e estão sempre a pôr os mesmos temas em cima da agenda do discurso público, tornando-a quase... Por eles, se monopolizavam o discurso público em torno dessas questões. E há outras coisas que nós temos que... não podemos deixar para trás, naturalmente. E, por último, a questão de como este tipo de tecnologia pode amplificar o erro, não é? Sem dúvida. Falei ali em alucinações, mas há outros erros que, se não forem muito bem vistos por especialistas, podem acabar por ser catastróficos ou, ou pior, justamente intervenções de bioengenharia, no bioma humano, etc. Enfim, há uma data de problemas na farmacêutica, etc., que têm que ser muito bem vistas e muito bem controladas e, daí, a importância das instituições e terem instituições fortes que nos possam defender sobre a má utilização deste tipo de tecnologias. Não sei se toquei nas coisas, mas é o tempo que há. Está lá. E obrigado a todos pelas perguntas. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto